E aí pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer para testar o slot do chip do Galaxy A8, o A800F. Bom, basicamente pessoal, através desses testes, vocês podem determinar se precisa fazer um jumper nesse aparelho, ou então, se vocês tem que trocar algum componente aonde esse conector é plugado. Bom, basicamente vocês vão testar aqui o pino verde, o pino azul claro, azul escuro, vermelho, amarelo. Aqui pessoal, é onde vocês devem soldar na placa do aparelho. Aqui são os contatos que são soldados na placa do aparelho. E aqui são os contatos respectivos para cada um desses pontinhos aqui. Basicamente, para vocês testarem se o slot está bom, vocês batem a continuidade desse ponto até esse ponto. Para vocês testarem se a comunicação do slot com a placa está boa, vocês batem desse ponto para qualquer um desses dois pontos marcados aqui. Isso pessoal, para cada cor correspondente. Então, o azul claro, quero saber se meu slot está bom, bato continuidade aqui e aqui. Quero saber se tem a comunicação com a placa, bato continuidade aqui e aqui. Basicamente, precisa bater a continuidade entre esses dois, entre esses dois, entre esses dois, entre esses dois aqui, para você conseguir funcionar tudo certinho. Bom, bateu a continuidade, apitou normal, tem que trocar os componentes onde eles são ligados aqui. Bateu a continuidade e não apitou, vocês podem fazer um jumper nesse conector, nesse slot, perdão. Para fazer esse jumper, pessoal, é só usar um fiozinho de alto-falante ou então um fiozinho de bobina, de alto-falante ou de antena. Vocês passam esse fio utilizando uma base por baixo e uma base por cima para isolar bem essa placa. E aí é só utilizar o ferro de solda, a temperatura por volta de uns 350 graus, beleza? Com isso vocês já conseguem resolver o problema do slot do chip que não está funcionando. Então, para recapitular, bate continuidade com o multímetro, deu continuidade, troca os componentes aqui do lado. Não deu continuidade, tenta fazer o jumper, beleza? Não deu continuidade entre esses dois pontos aqui, entre os pontos do slot, aí precisa trocar o slot. Tranquilo, pessoal? Essa é mais uma dica rápida aqui nossa do suporte, qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte. Tchau. Tchau.